Alvorada Brigam as crianças Com o nome desperto das horas Entendam a nascer seu espírito Pendo aventuras de despertar O universo Alvorada Brigam as crianças Com o nome desperto das horas Entendam a nascer seu espírito Pendo aventuras de despertar O universo O universo O universo O universo O universo O universo